Imagina, né? Olha onde é que a gente veio parar. Bonito. Bonito é ser contemporâneo. Bonito é ser contemporâneo. Bonito é ser sustentável. Bonito é ser sustentável. Preservar é preservar a água, trazer saúde para as pessoas. E para trazer saúde para as pessoas, precisamos de um planeta saudável. Para ter planeta saudável, precisamos descartar corretamente e reciclar. Eu sou a Vilena da Startup Compensei e nós estamos aqui no primeiro evento carbono neutro do Festival de Inverno de Bonito. Convido a todos vocês a conhecerem o nosso carbonômetro, onde a gente mede a pegada de carbono a partir do deslocamento dos participantes. E aí A CIDADE NO BRASIL